Salve, salve, devoto no oferecimento da Betano, a casa mais confiável do Brasil. Afinal de contas, fomos o primeiro do governo a estar licenciado. Temos que oferecer 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. E a Betano tá pronta pra brincar com você. Aqui é diversão, é pra brincar, não é pra faturar, não é pra ficar rico, nada disso. Vem se divertir comigo na Betano. 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. Não se esqueça da Valorize Soluções Financeiras. Porque na Valorize Soluções Financeiras, eu entrego pra você consórcio com o melhor preço, empréstimo consignado com o melhor preço e o melhor, tá? Financiamentos com os melhores preços do mercado. Vem pra Valorize Frutos de Goiás. Vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Estamos partindo pros Estados Unidos porque temos produtos de altíssimo nível. Você do interior de Minas, vem abrir a sua loja comigo. Eu parcelo ela pra você. Golcase. Capinha personalizada pro seu celular, você encontra na Golcase. Copos térmicos e garrafas. Utilize o meu cupom GOALVINEIRO pra você ter um belo desconto. O Instituto Céspedes Calvice tem solução. E a solução é transplante capilar. É, meu amigo importador elétrica Brasília. Pensou em motores WEG? Pensou em importador elétrica Brasília. São 70 anos de atuação. Papum, crédito na hora, só tem um lugar na Papum. Não se esqueça, a Papum te oferece o melhor crédito do mercado e o mais barato também. Parcelamos até de 18 vezes. Tá com o nome sujo? Vem pra limpar o nome S.A. Eu vou limpar o seu nome com uma medida liminar tudo dentro da lei. E você que quer abrir sua loja da Loca agora, chegou a oportunidade. Com 140 mil reais, você pode ter retorno de até 10 mil reais mensais. Bom, bora falar de galo. Tá na capa, tá na tela o tema de hoje, né? Galo fará grande investimento ou não? Senhoras e senhores, muitos de vocês estão me questionando se o galo vai fazer um grande investimento nessa temporada, se não. Por quê? Porque tá saindo muitas notícias. E a gente pode falar delas por aqui. O mercado de especulação do atleta tá gigantesco. O atleta tá especulando lateral direito do Cristiano. O atleta tá especulando o meia Claudinho, né? O Claudinho do Vitória. O atleta tá especulando dois atacantes, segundo o Fred Augusto. Um que mora fora do Brasil e é brasileiro e joga pelas pontas. E joga na Europa. E um atacante aqui do futebol brasileiro. Então você vê que o Atlético está ativo no mercado. E o mais interessante é que é nas posições que a gente tem carência. É na lateral direita que nós temos carência. É no meio campo de criação que nós temos carência. E é de atacantes e dois que a gente precisa. Ainda pra mim falta zagueiro. Mas vai depender de quanto vai conseguir liberar Rabelo. Vai conseguir liberar Lê. Vamos conseguir tirar eles do Atlético. Bom, depende de tudo isso. Bom, quando a câmera aqui acabar, nós vamos pra essa câmera aqui, tá? O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O Galo fará grandes investimentos em 2025? Não. Não haverá um investimento robusto, como por exemplo o Cruzeiro fez nessa temporada, de 200 milhões de reais. Mas o Atlético planeja gastar muito mais do que gastou nessa temporada. O Galo gastou nessa temporada. Óbvio que o dinheiro é parcelado, então é diferente. Mas o Galo gastou algo próximo de 50 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, se eu colocar aqui, ó, euro na cotação de agora e colocar aqui, ó, transferir pra cá, ó. E colocar aqui 50 milhões, ó. Um, dois, três. Nós estamos vendo que nós gastamos algo próximo de 8 milhões de euros. É um direito, um dinheirozinho, sim, considerável. Mas o Atlético pretende chegar num gasto... Opa, deixa eu transferir a câmera aqui. Beleza. Num gastozinho ainda maior, tá? O Atlético pretende, nesse meio tempo, ter um gasto aí próximo, olha que interessante, de 80 milhões de reais, tá? Eu conversei com uma pessoa. Isso significa, deixa eu transferir pra lá pra você poder ver, algo próximo de 13 milhões de euros. Eu ainda acho que não é o suficiente. Eu acho que o Atlético precisaria gastar uma quantia muito, mas muito maior, pra poder ter um gasto, assim, que eu considero de alto nível, pra poder contratar vários jogadores. Mas a gente tem que saber que nós não somos um time rico. O Flamengo, por exemplo, tem um faturamento de 1 bilhão e meio. O Palmeiras vai ter de mais de 1 bilhão. O Corinthians tem mais de 1 bilhão. O São Paulo tem de 700 milhões. O Atlético, hoje, sem grandes títulos e nada disso, a gente consegue faturar algo próximo de 450 milhões. Com a Arena MRV, a gente deve levar isso com os patrocinhos até quase 500. Só que só com títulos e grandes vendas que a gente consegue chegar num patamar maior. Então é mais difícil, sim, pro Atlético montar clube. É mais difícil... clube, equipe, sim. É mais complicado. Mas nós temos caminho, nós conseguimos fazer, sim. Mas isso, volto a repetir, no médio prazo. No longo prazo, não. No médio. No curto prazo, o Atlético conseguiria fazer isso se, por exemplo, um Alisson arrebentasse numa reta final agora e fosse vendido a 20 milhões de euros, que já elevaria, e a gente conquistasse Copa do Brasil e Libertadores, que nos dariam 200 milhões. Pra você ter uma ideia, o Galo calcula que vai ter um faturamento próximo de 450 barra 500 milhões. Vai depender de algumas coisas no final do ano. Se a gente fatura, por exemplo, esses dois torneios, Libertadores e Copa do Brasil, nós automaticamente subiríamos pra 200 milhões o faturamento. Ou seja, quase 50% do faturamento que nós temos hoje. Então, gente, tem muita, muita coisa pra acontecer. Mas grandes investimentos, não acredito que o Atlético faça. O que o Galo pode fazer é, por exemplo, um Oscar, você conseguir trazer ele baseado no salário. Um, como é que fala? Um, aquele menino que eu coloquei aqui na capa, que tá aí na capa, o Galo conseguiria trazer ele com parte do Manchester pagando e a gente pagando a outra parte, fazendo uma parceria com o Manchester. Aí sim nós conseguiríamos, Antony, aí sim nós conseguiríamos fazer grandes investimentos em grandes custos de compra, apenas com salário. Que já, você mexendo ali no elenco, mandando-os embora, fazendo aquilo, nós já vamos ter uma redução boa, né? Dito isso pra vocês, o que eu posso falar é que grandes investimentos a gente não vai ter. Mas nós devemos chegar a uns 80 milhões. Rap, dá pra chegar em 100 milhões? Duvido. Eu acho que o Atlético só chega numa quantia de investimento ano que vem de 100 milhões de reais, que daria em euros, só pra fazer a conta aqui, 100. Um, dois, três. Daria 16 milhões de euros? Se dois fatores acontecer. Uma grande venda ao final do ano e o Atlético bateu a Libertadores, que obrigaria o Atlético a ir pro Mundial de Clubes. E no Mundial de Clubes o Atlético teria que fazer investimentos mais pesados pra jogar. Até porque vale o campeonato. O campeonato paga pelo menos uns 10 milhões de euros, que dá mais de 60 milhões de reais. Então só de você ir jogar o campeonato, você já teria uma grande valorização da marca. Mas bom, espero que você tenha gostado desse vídeo curto do almoço. Te encontro na nossa live das 19 horas hoje, que vai pegar fogo. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho da notificação. Tamo junto, que papai do céu abençoe você. Fiquem com Deus. Valeu, tchau e fui! 19 horas eu tô de volta. E aí E aí